Oi gente, tudo bom? Chegando no finalzinho do mês, vim aqui postar pra vocês o vídeo do que está florescendo nesse mês de junho, né? Então vamos lá comigo acompanhar? Gente, vou mostrar pra vocês aqui a minha pastoral inocência. Eu botei ela até aqui dentro porque aqui tá muito frio. De dia ela tá a 10, 11 graus, a noite vai a 5 graus. E como ela tá florida, eu ia ter essa floração por pouco tempo, né? Olha só que coisa linda, gente. Ela tá aqui com essa primeira haste com duas flores, olha. Tem essa segunda haste aqui que tá com mais duas flores e aqui já tá saindo uma espata floral, olha. Provavelmente vão sair mais duas flores. É lá do Binô, tá, gente? Agora tem bastante pastoral inocência lá, porque eu fui lá pra pegar as de sorteio e tem bastante lá. E estão bem bonitas as folhagens dela. Gente, e olha, na parte da tarde, engraçado, né? Como é que a orquídea, ela tem horários diferentes pra soltar seu perfume, né? A pastoral inocência aqui, a partir da parte da tarde, umas duas, três horas, ela começa a exalar um perfume maravilhoso. Olha que coisa linda essa floração, gente. Olha só. Linda, maravilhosa, né? Muito bonita. E aí, gente, eu fiquei com peninha dela ficar lá fora, porque tá queimando algumas orquídeas, elas estão com a folha queimada. Porque, na verdade, eu não tenho um plástico protetor, né? Profiagem. É só mesmo sombrite, então queima algumas. Aqui dentro eu fiz algumas modificações, né? Vou mostrar pra vocês. Essa daqui eu não replantei, tá? Que ela tá bem bonita aqui. Então, não quis mexer nela. Essa daqui continuou bonita. Olha, tem duas aqui, que é um bebê e mais a mãe. Aqui também são duas, eu botei ela nesse pote de vidro, mas eu não botei água ali dentro, tá, gente? Olha, vocês podem ver que as raízes estão bem bonitinhas. E aqui tá a mãe e filha junto. Lindas, né? Aqui, gente, olha, meu marido fez o cachepô pra mim. Olha, a gente vende esses cachepôs, tá? Eu pedi ele pra fazer um pouco mais baixinho. Tá vendo? E aí eu botei essas duas falsas aqui. Uma de um lado e uma do outro. Vou dar uma mudança, fazer uma mudança lá fora no orquidário, tá? Eu vou ver se eu coloco um plástico lá por cima daquele sombrite pra proteger um pouco mais as plantas, tá? Até porque, gente, eu consegui uma parceria com a firma, ela trabalha a Itaipava, é uma firma bem conceituada. Trabalha lá desde 2016, né? É irrigar e agrichop. Eu vou tá indo na loja depois, filmando pra vocês como é a loja, o que que ela vai oferecer pra vocês, né? Trabalha com venda, instalação de sistemas de irrigação. Eles têm técnico agrícola pra avaliar, né? Trabalha com material agrícola, acessório pra jardinagem, adubos, sementes, flores, ferramentas. Fazem projetos personalizados. Olha que legal, gente! E aí, eles vão tá cuidando aqui da parte da irrigação do orquidário. Então, até por isso que eu vou fazer algumas modificações lá fora. Mas isso um pouquinho mais pra frente. Mas eu volto a falar com vocês na época que eu for fazer essa modificação. Gente, essa daqui já tá aqui, olha, com uma haste floral grandona, bem bonita, né? Olha só o tamanho dessa raiz aqui que tá saindo, olha. Não vou desmembrar ela, tá? Tirar uma. Vou deixar as duas bonitonas aqui. E eu acho que uma dessas que tá aqui no cachepô também, ela tá saindo... Aqui, olha. A haste floral enorme. Agora, gente, quero mostrar uma coisinha. Gente, isso aqui é um cakezinho de fal. Olha que coisa mais linda! Ela já tá aqui com quatro raízes e bem grossa. E aí, eu cortei o tronquinho dela e já plantei aqui. Agora, só um detalhe. Olha isso, gente, vocês acreditam nisso? Que ela já tá saindo aqui uma hastezinha floral. Olha ali, olha que graça. Olha o tamanho dela perto da minha mão. Olha lá. E olha só que coisa interessante, né? Tamanho dessas raízes. Aqui que vocês estão vendo escuro aqui foi o tronquinho, tá? Que eu cortei da haste onde ela tava. Tá bom? Muito bonitinha, né? Tamanho da arundina, orquídea bambu, semi-alba. E lá no cantinho a gente tem a tipo. Ó. Gente, essas orquídeas são ótimas. Quando elas começam a sair, elas vão saindo direto uma atrás da outra. Aqui, ó. Esse talinho que vocês estão vendo é tudo orquídea que já deu. Aqui, gente, tá com uma haste floral aqui. Esse aqui é um dedóbrio ametistoglossum, olha. Tá com uma haste bem bonitinha. E a gente tem que aguardar aí ele crescer mais um pouco pra ver as flores, né? Nós vamos lá pra dentro, ver o que tem lá. Gente, olha como ficou lindo. Essa orquídea aqui que tá naquele coco que eu plantei. Olha só que esplendor a floração. Olha, tá linda, né? Muito bonita. Aqui, essa também já floriu aqui. Tava com três hastes, olha. Como tem chovido muito aqui, eu até perdi a floração dela, né? Porque ela floriu, caíram as flores. E aqui ainda tem o restinho também dela, olha. Vendo? Aqui tem uma haste grandona que ainda tá pra florir. Olha só, gente, olha o tamanho das hastes. São umas quatro hastes dessas grandonas, olha. Essa daqui, gente, me surpreendeu nesse troquinho, olha. Olha que graça. Ela deu essa haste floral. Olha que gracinha. E aqui, ó, tá saindo outra hastezinha aqui, ó. Ó, aqui tem esse agraeco cestpadilhe, que já tá com uma haste floral. Esse é o menorzinho, olha. Esse foi um que o Fábio mandou pra mim, de brinde, de umas compras que eu fiz com ele, do Orquidário Continental, tá? Aqui eu tenho outro agraeco cestpadilhe, que também tá com haste floral. e aqui em cima é outro agraeco cestpadilhe, que também, ele, ó, tá com haste floral. Então, todos os três aí estão saindo haste floral. E assim que eles abrirem essa haste, eu vou, que abriu o botão, eu mostro pra vocês a flor, tá, gente? Olha, uma graça, né? Bom, gente, aqui eu tenho florescendo também. Essa orquídea, eu acho que é uma encíclia, eu, se eu não me engano, é arranje, muito delicadinha, e ela tá com uma haste bem grandona lá, olha. Tá vendo? Tá bem bonita, né? Aqui eu tenho essa, o Wilsonara, achei o isque. Ela é muito bonita também, olha só que graça, gente. Ela saiu três hastes. Tem uma ali, outra aqui, que tá abrindo agora, olha. Então, ó. E tem uma outra haste em algum outro lugar. Mas são umas flores grandes, bonitas, olha só, gente. Muito bonitas, né? Tão lindas. Aqui eu tenho essa muda, gente, olha. É uma celógeni. Ela eu comprei lá no seu Zé Antônio. E ela tá parecendo que vai sair aqui, ó. Uma hastezinha floral aqui. Mas vamos aguardar e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente. Gente, essa celógeni laurenciana, o seu Zé Antônio, ele tem alguns exemplares dele lá. E aí o preço varia muito do tamanho, né? da orquídea, da celógeni que ele tem. Tem de 20, 30 reais, se for com mais bulbos, tá? E aí, se vocês quiserem, é só me falar que eu pego lá com ele e envio pra vocês. Vocês podem ver aí, as mudas estão bem saudáveis, bem bonitas, né? Aqui já deu floração. Então, quem quiser, só tá entrando em contato comigo aí. E a gente conversa aí pra eu mandar pra vocês, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse mês a gente não tem tantas florações assim. Aqui tá muito frio, algumas plantas estão queimando bastante. Mas tá aí pra vocês irem acompanhando o que tá acontecendo aí no canal das orquídeas, né? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.